Nós passaremos três anos e meio difíceis, igreja. Nós passaremos três anos e meio do anticristo. Nós seremos perseguidos. Nós nem ao menos teremos o que comer. Está muito mais perto do que vocês podem imaginar. Está mesmo às portas. Cruz de Exorcismo da Sagrada Face A Cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira a sua Cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a Cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo. O pagamento é feito pelo PagSeguro e a Cruz será enviada pelo correio. Cruz de Exorcismo da Sagrada Face Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem. Quem me ama guarda minhas palavras E a palavra não é minha, mas do Pai que me enviou Assim disse Jesus E quem obedece ao que o Senhor mandou O Senhor mandou Ele não veio aqui dar uma sugestão, nem uma dica, nem um palpite Quem obedece o que o Senhor mandou Está obedecendo o que Deus mandou Jesus veio aqui e disse o que era para dizer Que Deus queria que ele ensinasse A palavra de Jesus é a palavra de Deus Por isso nós temos que ter um carinho muito grande Um respeito muito grande pelo Evangelho Um Evangelho que não pode ser adulterado Como tantas traduções fazem por aí Um Evangelho que se você mudar uma única linha Uma única letra, uma única vírgula Mudando o sentido Isso é causa de condenação para aqueles que fazem isso Se dão essa liberdade São João já dizia no final do livro do Apocalipse Que não pode ser mudado Nada do que está escrito na Bíblia pode ser mudado E no entanto as pessoas fazem isso Dificultando com que você entenda O que realmente o Senhor disse E para que eles fazem isso? Para que você não obedeça o que o Senhor mandou E nós temos que obedecer a palavra de Jesus Porque aí nós estamos obedecendo A vontade de Deus, a palavra de Deus E quem obedece aquilo que o Senhor mandou A esse o Senhor virá morar no coração Porque é um coração fiel a Deus Um coração fiel a nosso Senhor Jesus Cristo Com certeza iluminado pelo Espírito Santo Abençoado por Deus Uma pessoa fiel a nosso Senhor Fiel não só nos bons tempos Mas especialmente na tribulação Na dificuldade Nas crises Nas provações É muito fácil dar glória a Deus Quando tudo está bem E é tão difícil continuar com Deus Se lembrar de Deus Justamente quando as coisas vão mal E é justamente quando as coisas vão mal Que a gente precisa mais de Deus É justamente aí que a gente precisa Ajoelhar e pedir ao Senhor as graças Que nós precisamos Pedir a Ele Que nos ajude a sair daquela situação Daquela crise Nós passaremos três anos e meio Difíceis, igreja Igreja verdadeira Nós passaremos três anos e meio Do anticristo Nós seremos perseguidos Nós nem ao menos teremos o que comer Fieis a Jesus que nós somos Nós temos que se preparar Para essa situação desde já Está muito mais perto Do que vocês podem imaginar Está mesmo às portas O Senhor vem depois Mas primeiro vem o anticristo E isso tem que ser causa de alegria E conforto para o nosso coração Quando o anticristo Se sentar na cadeira de Pedro Quando ele tomar o poder A gente olhar para o crucifixo E dizer Senhor Agora eu sei que o Senhor está perto Senhor Faltam só três anos e meio agora Jesus Eu vou esperar Me ajuda a ser fiel Me ajuda a guardar a fé Até a sua volta Serão anos difíceis Mas você está sabendo disso agora Noé ficou sabendo antes Ele ficou sabendo antes Que ia ter inundação Deus avisou E ele então construiu aquela arca Debaixo da zombaria dos vizinhos Debaixo do desprezo daqueles Que invejavam E que achavam que era louco Fanático Lunático Ouve vozes Coitado E aí ele era teórico Da conspiração Hoje diriam Ah o Noé é teórico Da conspiração Então Ele era teórico Da conspiração Louco e fanático Até o dia Que começou a chover Primeiro Deus fechou A porta da arca A porta da arca por fora Nem Noé podia abrir E aí começou a chover E aí quem é que era louco Quem é que estava fora da razão Aqueles que não acreditaram E não converteram o coração antes Então vamos nos preparar Vamos preparar a nossa arca desde já E a nossa arca é a nossa casa Prepare sua horta Comece a fazer a horta em vaso Tantos vídeos na internet Ensina até como você planta Uma árvore frutífera em vaso Hortinha em vaso Hortinha em cano de PVC Para que você possa ter o que comer Tem outros vídeos Tantos que ensinam Como é que você armazena Aí grãos por 4, 5 anos É claro Você vai ter que mudar O seu hábito de alimentação Você não acha que você vai comer Em pleno apocalipse A mesma coisa que você come hoje Obviamente não Vai ser mais simples Nós passaremos sim Por anos de penúria Mas a Sagrada Família Também passou por anos de penúria Nós também passaremos Um exílio violento No tempo e na terra do anticristo Que vai tomar conta de tudo Mas nós sobreviveremos Se a gente tiver fé em Deus E se preparar desde já Você tem uma chácara? Você tem aí um pedacinho de terra? Você tem um terreno Que você pode plantar no fundo? Faça isso Se você pode Mas criar galinha Tem gente que cria peixe em caixa d'água É o que nós vamos fazer aqui Na cidade, hein? Caixa d'água na cidade É o que nós estamos nos preparando Para fazer aqui Você precisa preparar a sua casa O lugar que você está Para esses tempos terríveis do anticristo E caso você possa Se mudar para a roça Se tiver aquela chacrinha Olha, faça isso quanto antes Se organize para que você possa ir para lá Lá você estará Lá você estará Com a sua igreja doméstica Mais protegido das tribulações Que vão acontecer na cidade O seu refúgio é a sua casa A sua igreja doméstica O seu refúgio é o seu coração Fiel a Deus Fiel a Jesus Então ele mesmo nos diz Para que a gente não fique preocupado Para que a gente não se perturbe Justamente porque ele estará Com cada um de nós Que permanecer fiel a ele Até o final desses tempos do apocalipse Não se esqueça Peça sempre o Espírito Santo A proteção do Espírito Santo A luz do Espírito Santo Peça que o Espírito Santo Venha sobre você hoje Nessa festa de Pentecostes E permaneça para sempre Capacitando você Para enfrentar todas as coisas que virão Todas as tribulações que virão E permanecer firme na fé E firme na missão Que nosso Senhor Jesus Cristo tem para você Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Tchau 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 Tchau